Hoje é aniversário agora, é a noite, aniversário da Suzana. Eu como nunca tive muito dinheiro, eu fiz uma música pra ela pro dia do aniversário dela. Então eu vou começar com essa música, tá bom, gente? Se faz de tota, não faz de conta, é uma esponja de festim, jeito de artista, malabarista, talvez sambista no meu botequim. Se faz de tota, mas é uma onça, e até a pança ela é mesmo assim. Foi sem mesmice, nem cafordice, quando alguém disse, não chores por mim. Foi sem mesmice, nem cafordice, quando alguém disse, não chores por mim. Rebola, morela de bola, sem bola, não bola, que a escola não pode parar. Sem bola, faz pouco de bala, sem bola, no colo e no banco bolear. Se a lágrima rola na gola, meu santo é de mola, não pode quebrar. Viver é uma coisa tão bela, a canção é singela, mas vai abalar. O meu chorinho, choradinho, meu chorinho subadinho, meu chorinho tem princípio, meio e fim. Meu chorinho subadinho, meu chorinho abafadinho, meu chorinho tem ou não, mas tem sim. O meu chorinho subadinho, meu chorinho abafadinho, meu chorinho invadiu seu camarim. Foi sem mesmice, nem cafonice, quando alguém disse não chores com mim Foi sem mesmice, nem cafonice, quando alguém disse não chores com mim Se faz de conta, não faz de conta, é uma espoleta mas é de festim Jeito de artista, malabarista, talvez passista no meu botiquim Se faz de conta, mas vira onça, e até avança ela é mesmo assim Foi sem mesmice, nem cafonice, quando alguém disse não chores com mim Foi sem mesmice, nem cafonice, quando alguém disse não chores com mim Rebola morena de bola, se embola na sola, que a escola não pode parar Se embola faz ponto de bala, rebola no bolo e no bolo do leão Se a lágrima rola na gola, meu santo é de bola, não pode quebrar Viver é uma coisa tão bela, a canção é singela, mas vai abalar O meu chorinho, chorazinho, meu chorinho, meu chorinho, tem princípio, meio e fim Meu chorinho, chorazinho, meu chorinho, abafadinho O meu chorinho tem o não, mas tem sim O meu chorinho, choradinho, meu chorinho, abafadinho O meu chorinho, invadiu seu camarim Foi sem mesmice, nem cafonice Quando alguém disse, não chores por mim Foi sem mesmice, nem calfonice Quando alguém disse, não chores por mim Como são músicas que têm histórias, eu vou ter que falar um pouquinho Eu não sou muito de falar, mas assim Acho que a maioria das pessoas sabe que eu sou um pouco descompensado, às vezes Faz parte do meu, né? Não é à toa que eu tenho a carteirinha do Júlio de Matos, né? Você não tem? Eu tenho Então é o seguinte, a verdade foi o seguinte Eu roubei um carro, eu assaltei um botequim Eu sequestrei a Suzana Tem gente aqui que está de prova, né? Sequestrei a Suzana Aí quando cheguei em Sesimbra Fomos para Sesimbra, né? Cheguei no farol de Sesimbra e rasguei minha roupa toda Eu estava eu fone e se... Aí eu falei, caramba E agora como é que eu volto? Ela me deu a mini saia dela Então fomos nós dois, ela De meia de rede Eu De mini saia para o motel Coisa mais linda Quando a gente chegou no hotel, os caras Ei, o que é isso? Não, calma, pô Então assim É mais ou menos um jeitinho de contar essa história Que é verdadeira Pior é que é verdadeira Perdoa o meu mal feitinho Sou menino vadio Mas tenho um bom coração Umas vezes estou disperso Outras saio e não disperso De você minha paixão Se eu zando e você se zando Tanto pano pra manga Caída em nosso quintal No farol brilhamos tanto Pescadores por espanto Se esqueceram o anzol Eu vesti a sua saia Dois amantes e uma praia Colorida pelo sol Assaltei um barfulê E ganhei tanto dinheiro Que acabamos no hotel Nosso carro era emprestado Um casal apaixonado Uma atriz, um menestrel Por isso, meu amor Sem exagero Eu sou teu de corpo inteiro É você que caiu no céu Pra sempre quero ser Teu companheiro Calmaria o desespero Não recuses meu anel Daí a gente Eu acho que eu só não estava com a Suzana no banheiro dos homens E olhe lá Basicamente era isso Então a gente fez uma peça chamada As Três Marias E é incrível Assim, a partir do dia que eu conheci a Suzana Tudo que eu fazia era pra Suzana Todas as músicas que eu fazia era pra Suzana Mesmo quando não era Quando a temática não era Então a gente fez uma peça chamada As Três Marias Eu vou cantar três em seguida Pro momento ser curto nas palavras A peça abria assim Quem não quer encontrar alguém Isso aconteceu comigo Aconteceu com você também Tive tantas namoradas Só a ti eu quis mais bem Me perdi Nas madrugadas Das calçadas onde andei Eu chorei Eu chorei Tantas idas vindas voltas Me perdi Mas te encontrei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Tantas idas vindas Voltas me perdi Mas te encontrei Era isso Aí ela entrava Ela entrava Tava coisa E pá 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 Fazia a onda dela Ela fazia Três Marias Era Três Marias numa só E ela era um pouco dessas Três Marias Mesmo Não, a nerd não era muito não Não, a nerd não era muito Mas tudo bem Então, eu Já não existem mais Encontros casual Passeios ao luar Namoro no portão Uma declaração De amor Uma crução Um beijo Bem roubado No calor da passão É tudo tão de poder É tudo tão de poder Um fulego cheio Só eu e você Na matinê Um filme romântico a luz E beijos e beijos E beijos e beijos depois Um lindo porquê O amor perdeu o sal O amor perdeu a cor É tudo tão banal De tão pouco valor Pra que ter ilusão Pra que ter ilusão Se o mundo é mesmo assim E até de coração Sabe o seu triste fim Tão demode Tão demode Amar é tão demode Amar é tão demode Qual era os poemas Tudo isso pra que Urco a querer Sabendo que se vai sofrer Se a gente já nasce Condenado a morrer Tão demodei Terceira Maria era uma prostituta Vocês não vão perceber porque eu estou cantando essa letra Um preservativo e um patinho Um violão e um banquinho Bossa nome rock'n'roll Com lubrificante perfumado Quero ser chicoteado Quando usar seu vibrador Quero uma calcinha tão pequena Que a garota de Ipanema Há de ficar envergonhada Solta uma fumada japonesa O Viagra põe na mesa Não preciso Eu sou espada Tantos acessórios Discretos, notórios Impuros, inglórios Mas nunca se esqueça Que vem da cabeça Essa coisa esquisita Que chama um tesão Tantas filigranas Sacanas, humanas Profundas, insanas Que nem se acredita Que o que nos excita Dessa coisa bonita Chamada Baixo Um banquinho Violão E o pato Se eu chorar no meio dessa música Vocês me perdoem Mas é que eu chorava já antes Era uma música que a gente Eu não sei A gente tinha uma coisa Eu e a Suzana De vamos chorar Aí a gente ouvia essa música Não, é verdade Meu pai era compositor E fazia músicas lindas Mas essa em especial Tocava muita gente E a Suzana Era filha de um Nelson Rodrigues Nelson Rodrigues Pra quem não sabe Foi o maior dramaturgo do Brasil O Nelson Rodrigues Pai dela Era um cara Espetacular Por um lado Por outro Era o único cara Que eu já vi brigar Com ele mesmo Ao vivo Ele brigava consigo próprio Era um cara Impressionante Então Eu vou tentar cantar essa música Vamos ver se eu não A sombra cresce E a noite vem Caindo lenta Caindo lenta Com uma lágrima no chão Tudo que amei Tudo que amei Já não existe Só tenho ternura triste Pra dizer essa canção Canção de voz antiga Canção de voz antiga Que não a mente mais diga Quanto o espanto Envelhecer Foi a surpresa da vida E eu nunca me enchei Até me vi Até me vi A lhe agradecer Muito obrigado pelas flores Pelos prazeres Pelas dores Pelo meu simples coração Pelo que tive Pela tão breve companhia Pela tão breve companhia Pela infinita solidão Agradecer Agradecer os desenganos Que são os fins dos bons enganos Que me tornaram mais feliz Vida Se eu fosse exagerar Se eu fosse exagerar Olhando o meu passar Era capaz de pedir Bis Bis Hoje eu estou tocando Sem retorno, esquisito pra caramba É estranho É todo retorno Bom, agora eu vou fazer Eu vou tocar uma música Cuja letra é da Suzana, né? Suzana fez uma letra de música pra mim, mó barato. Aí eu botei em cima da televisão, que ainda tinha antena, né? Botei em cima da televisão, anotei o telefone de todo mundo em cima da poesia. Fiz umas crachas. Aí ela me deu uma bronca darada. Falei, deixa eu fazer essa música logo pra não ter problema, né? É, o negócio lá em casa, pia fininho. Tudo bem, cada um sabe o seu papel, né? Eu sabia qual era o meu. É, bom, é isso. Não era feia nem bonita Simplesmente tonta Como uma menina Bombava mais sorrisos do que a Rita Com os olhos que emprestou a Carolina Carolina Fugiu do mar de Januaia Esqueceu Amsterdã Como Ana Será sempre solitária Não mais nada, nada Não mais nada, nada Só a Susana Chorou Joela na França Quis um papo como Pedre Perdeu Perdeu, enfim Toda a esperança De parar De parar sempre ser feliz A Melha A Melha não chegava No Isão Não lhe cabia Susana ninguém chamava E a Pobre Susana A melhor inspiração Sei que Susana vai dar O nome de uma canção Oh Susana Não chores por mim Oh Susana Não chores por mim Não era feia nem bonita Não era feia nem bonita Ou só acertar também É... Eu também gostava muito de fazer músicas instrumentais Coisas assim bonitas E sabe coisa bonita, na verdade Foi um período muito bom. Logo que eu vim pra cá, isso era 2001, Pátio dos Quitalinhos, uma vista pro mar maravilhosa. A casa de banho era desse tamanho, tinha que entrar de lado. Mas era legal. E aí era bastante inspirador pra fazer música instrumental. Então eu vou tocar uma música que chamou O Sol e a Lua. O sol, evidentemente, que era eu, né? Não, veja bem, veja bem, eu tenho que me defender. Pra posteridade fica que o Sol era eu. E a Lua era ela, mas não era bem assim. Eu acho que o que brilhava lá era ela. História da Sombra, né? É a história da Sombra. O Sombra era eu. E aí A Lua era eu. E aí Tchau. 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 Bom, agora eu vou tocar uma música que é outra bucólica. Estava fazendo uma valsa maravilhosa, vivendo o Tejo ao longe. De repente, já foi embora. Ligo o Harry para a Suzana, discussão, negócio de violeta. Harry, bababá, bim, bim, bim. E um blá, blá, blá e acabou o meu clima. Então a terceira parte dessa música é a Suzana discutindo no telefone. Tchau. 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 Amém. 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 Ó, pegar levinho que tá... Puxa aqui, estando no outro. Aqui, né? Mas não mudou nada, né? É impressionante. Tá bom, hein? Opa! Ele tá querendo... Tá. Começo, né? Ah. Isso aqui é o seguinte. Eu sou um carioca, tenho o maior orgulho de ser carioca, adoro ser brasileiro, não tenho nada contra o meu país, não. Mas, olha, se é que alguém canta Lisboa igual eu canto, tem que me provar. Eu sou... Eu sou bom nisso. Eu fiz essa música em 2001. Morava em Alfama, né? Somos vizinhos, né? Aonde eu moro, passa um rio. E os sinos dobram só pra mim. Eu sou uma grana, olha, Eu fico bem antes. Eu sei o que você tem que atribuir. É, já o que eu preciso. É, já o que eu posso falar. Atenção Tempos, esquinas e bielas Ruas com alto e coração Há visto o mar e um mar de antenas Um cheiro doce de alegria Vejo as pessoas tão pequenas Do infinito a visto fim Trilhos, carreiras, passageiros Roupas expostas nos varais E uma porção de estrangeiros Comprando seus cartões Forças Aonde eu moro Moro aquela Com quem um dia me casei Ela pra mim é cinderela Eu pra ela sou do rei Aonde eu moro Passa um rio Aonde eu moro 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 Tempos, esquinas e bielas Aonde eu moro 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 Aonde eu moro, mora aquela Com quem um dia me casei Ela pra mim é tinderela E eu pra ela sou o alguém Aonde eu moro, mora aquela Com quem um dia me casei Depois de eu fazer essa música, eu fiz dez anos depois uma música que era a nossa ida à praia De domingo Então a gente ia sempre ali pra Fonte da Telha, aquelas coisas todas E aí aparece a Suzana, que é a Suzana do Day by Day, do dia a dia Deixa eu ver se eu lembro da introdução, gente, pra eu não errar aqui Nessa música, eu sou Suzana, eu incorporei Suzana e virei a Suzana Que mais Suzana do que essa música é possível Então... Domingos caldante, sol peredrante, comei para a praia Vesti-o, maiô, avanço, estampalho, calçom de praia Levei no farnel, bolinhos de mel, pastéis de bacalhau O suco é de cacau, o nosso monocel e o bombo é de cacau Cadê as crianças, o meu marido, cadeira de praia, o chapéu colorido Entre à a praia gelada, o meu marido, cadeira de caro polido Cadê as crianças, do meu marido, cadeira de praia, o chapéu colorido Cadê a gelada, o meu marido, cadeira de praia 12 E a dentre uma casa, o meu marido. Na ponte 25 de Abrigo Parecia que mistura inteira a minha tira Mesma terra que eu De garrafa ventreira de escomunal O maior da história de Portugal Eu já me convertar em ver o pôr do sol Parei por sua ordem Pois respeito a lei Mas não era preciso Soprar o balão, né? Depois, dois vírgula a dois Não é assim, nem um pipão Seu guarda, meu barnel tem a bandeira Mamei um rosca-fé E um garrafão de rapoteira Mas foi pra não morrer De desidratação De corteiros, carboidratos Da alimentação Meu irmão, tive culpa Estava mesmo a mão E além disso, meu marido É muito injusto essa prisão Domingo escaldante O som penebreu O momento na praia Vestido maior A luz estampada e o braço da cambraia Vendendo o barnel Os bolinhos de mel Os bolinhos de mel Pastéis de bagalhar Um suflê de cacau Doce do céu E um bom boiscatel Cadeia as crianças O campo marido Cadeira de praia O chapéu O morido A cuia gelada Foi pra não estar no meu carro E um carro de rio Cadeia as crianças O campo marido Cadeira de praia O chapéu O morido A cuia gelada Foi pra não estar no meu carro E um carro de rio Na ponte Vinte e cinco de abril Parecia que Lisboa inteira Havia tido A mesma ideia que eu Engarrava Menor A descolidão O maior da história De Portugal Eu já me vou quedar E deu-se todo o sol Parei com sua ordem Pois respeito a lei Mas não era mesmo Sobraram balança Depois Dois vítula dois Não é assim Nem um pipão Seu placa O meu barnel Tem a padeira Mandei um boiscatel E um garrafão De raposeira Mas foi pra não morrer De desidratação Cortei os carboidratos Com alimentação Mandei um boiscatel Estava ao mesmo E além disso Meu marido O meu pai Mandei um boiscatel Mandei um boiscatel Estava ao mesmo E além disso Meu marido O meu pai É muito injusto Essa prisão A casa está demais É muito brulho Se os fadistas Viessem no samba Sexta-feira Eles ficavam loucos Falavam Porra Isso é assim Então Essa é outra Em que eu faço O papel de chusana Um E Um Descendo a moraria Quem viria Encontrei Rosa Maria De braço dado Com rufia O que ele dizia Não se inscrevia Nem via Parei ao pé No café Magnata Pedi um prego E um pastel de nada Servando atentamente A serenata E pode bravar De quem não atalinizada Dizia ele Com arte professor Na arte do amor Ainda por cima Utilizou A mesma rima Os tempos da escola Não gasta sola Nem cachola Canária Cobarde Safado Até o fato Que voava para mim Eu tô pra ela Que além de tudo É uma grincela Apareceu numa novela Só por ter olhos azuis Ai Jesus Eu tremo só de pensar Que uma faga na nu Em tal situação Que eu queria prestar Foi assim Doutor Matias Peguei a faga De cortar o presunto E como uma talhante Destrinchei humilhante Em finíssimas fatias A rapariga que não podia Ver sangue Também não viu mais nada Chegou ao fim Da sua corte estrada Mas garanto que a coitada Não agonizou Nem sofreu Em comparação Com o leitão da barrada Que padeceu no coração Lentamente Tudo espalhado pelo chão As tripas da faroleira A moda do porto Aquela beleza, né? E na freguesia do socorro Fez-se um silêncio profundo Em homenagem ao par Moribu Confesso, senhor delegado Fui eu que matou O casal desgraçado Quem ama não mata Mas eu não tenho Sangue de farada Foi ilegítima defesa Tanto minha quanto dela Da honra dessa que vos fala Da Rosária e da Estela O meu pecado foi comigo O tal casal a cabidela Ola 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 Tchau, tchau. 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 Quem é português aí, por favor, levanta o dedo, só para eu perceber. Tchau. 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 Maleducado. Tchau. Tchau. Muito mal educado. A vizinha de cima então que mora lá na minha casa é mais maleducada que eu. Tchau. Onde é que eu ia? ás, quem é português aqui, caramba, levanta a mão? Só isso. Tchau. Tchau, chega mais para trás um pouquinho. Ah, bom, tá bom. Então o negócio é o seguinte. Eu quero saber qual o português que sabe dizer o que é um despacho. Despacho. Despacho é despachar. Não, querida. Despacho. Religião. Despacho é uma coisa que a gente faz. Ah, um despacho é uma bezinha. Minha querida, você não foi pra aqui chamada. Já trouxe, já fez o seu serviço, tá tudo muito bom. Despacho é quando as pessoas botam nas encruzilhadas oferendas para os dedos. Eu, por exemplo, uma vez, é verdade isso. Eu era moleque, rapaz, só tinha sonho de válsaro, despacho. Comi todos. Deve ser por isso que a minha vida ficou um inferno. Pra eu me livrar dele. Então essa música chama-se Despacho Lisboeta. Que não tem nada a ver com despachantes e outras coisas. Tá vendo? Olha, vamos fazer mais silêncio aí, que o negócio tá complicado. É maior, né? Despacho é que tom. Dá um maior? Na rua do Oro a caminho da Rua da Prata, A Rua da Prata, destruída por um pai de Santo Sete. Que não tem nada a ver com a garrafa. Que não tem nada a ver com a garrafa. Que é o que é, né? Que não tem nada a ver com a garrafa. Saiu gritando, a sorte procura quem acha Manega, tem seu despacho na baixa Saiu gritando, a sorte procura quem acha E não é que tinha vinho de caixinha Bacalhau e cinco latas de sardinha Tinha até um creme branco da barral e sucos da galpão E não é que tinha um cacho de banana A parte de chá da copiana Com o choro, com o peito, com o troço, o que me deu A patroa fugiu com a vizinha Se mandou, levou tudo que eu tinha Oxalá, sarabá, sai de mim coisa ruim Vai carica, me deu essa dica Vou fazer meu despacho na bica Porque pior do que está, não fica Vai carica, me deu essa dica Vou fazer meu despacho na bica Porque pior do que está, não fica Na rua do Moura, a caminha da rua da prata A rua da rua da chuva, destruída no meu pai do Santo Sérgio Tem chute na luna que chega, mas vai a rodada de Panina Voarem de pegganderia de Copacabana Com sombra em grande ostentado o baralho de rio A nega tem seu disfarço no baixa E saiu gritando, a sorte procura quem acha A nega tem seu disfarço no baixa E saiu gritando, a sorte procura quem acha E não é que tinha vinho de caixinha Bacalhão e simpulata de sardinha Tinha até o creme dono da barra, me expulsa com pau E não é que tinha um cacho de banana Aguantei tudo já na juíra O choro e o sorvete, o que foi isso que me deu A padrão fugiu da vizinha Se mandou lembrou tudo que eu tinha Oxalá, saraná, sai de mim, coisa ruim Pai carica me deu essa dica Vou fazer meu disfarço na pica Porque o pior que está na pica Pai carica me deu essa dica Vou fazer meu disfarço na pica Porque o pior que está na pica Não pica, pica, não pica, pica Não pica, 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 não pica Eu tocava numa orquestra que se chama Orquestra Libertina de Lisboa Gabriel, está aí ainda ou já foi o barra? Não, já foi E todo mundo briga, todo casal briga, é normal Minhas brigas com a Suzana demoravam 40 minutos no máximo Porque ela ia atrás de mim Onde eu estivesse Mas Fiz essa música aqui pensando Nas brigas que a gente tem mesmo Vamos Trancemos com o Pai Garantimos o solo Prometemos o farewell Já juramos adeus Já fizemos por Deus É bom que teu anel Entre o ovo é voar O ar de voar Desde que nos encontramos Cada corpo se voar Cada um no seu lar Vamos acostumar o céu O mundo é um forço Sem fundo O mar o gigante Profundo Mas Nossa Lisboa Não é Lama maior Ou Paris E a Mata boa É tão perto Do lugar Da mim Aflada a orquestra Ao final da canção Que seja feliz Com sua nova paixão Enxuca os teus olhos E guarda-me dentro E seu amor Do coração Aflada a orquestra Ao final da canção Que seja feliz Com sua nova paixão Enxuca os teus olhos E guarda-me dentro E seu amor Do coração Já dissemos Seus pés Já dissemos O sol Prometemos O céu Já dissemos Adeus Já juramos Por Deus Deu Alguém E seu anel Entre o ovo é voar O ar de voar Desde que nos encontramos Cada um com seu mar Cada palco E seu lar Vamos a costa O mundo é um poço Sem fundo Mais um gigante Mas nossa Lisboa Não é Nova Iorque Ou Paris E a madragoa É tão perto O galhão Com o galhão Calha aí Calha aí Calha da orquestra Ao final da canção E seja feliz Com sua nova paixão Enxuga os teus olhos E guarda no peito Esse amor E ação Calha da orquestra Ao final da canção E seja feliz Com sua nova paixão Enxuga os teus olhos E guarda no peito Esse amor O coração Calha da orquestra Calha da orquestra Calha da orquestra O ensugura E ação E o amor Calha da orquestra E ação Olhaora Calha das canções Calha da orquestra E ação Calha da orquestra Seja feliz Calha da orquestra Calha as cor Bom, eu vou tocar agora a última música de hoje, que é uma música maravilhosa que eu compro. A última música que eu vou compro é um rapaz perdido em alfama, comecei a ficar até famoso, chama-se Menopausa. É uma música muito bonita. Deixa eu ver a introdução aqui para não fazer sininho. Eu escrevo as coisas nisso. Gente, vocês têm que prestar muita atenção nessa letra, porque essa letra é uma coisa muito importante na minha vida. A minha mulher entrou na mesma pauta, o meu cachorro não gosta de mim. A minha filha é uma rebelde sem causa, e o meu dinheiro já chegou ao fim. Meu melhor amigo é uma bala sem alça, e pelo braço do meu pantolim. Vou penteando, vou penteando, vou perdendo, vou ganhando, vou chorando e desistindo. Vou penteando, vou penteando, vou penteando, vou chorando e desistindo. Vou penteando, vou penteando, vou penteando, vou penteando. Vou penteando, vou penteando, vou penteando. Minha mulher entrou na mesma pauta, o meu cachorro não gosta de mim. A minha filha é uma rebelde sem causa, e o meu dinheiro já chegou ao fim. Meu melhor amigo é uma bala sem alça, e pelo braço do meu pantolim. Vou penteando, vou penteando, vou penteando, vou chorando e desistindo. Vou penteando, vou penteando, vou penteando, vou penteando, vou lendo e desistindo. Vou penteando, vou penteando, vou penteando, vou penteando e desistindo. O meu caranto já bateu o pino, tirei do aluguel pra não andar a pé. O meu dinheiro já perdeu a casa, e o meu dinheiro já perdeu a pé. Ainda bem que eu venho sentindo e cheirei, uma caixa de vovó e uma sogra e soltarei. Ainda bem que eu venho sentindo e cheirei, uma caixa de vovó e uma sogra e soltarei. Eu em a sala já estou famoso, eu sou o homem que roubeu o pão. A manhã, o casal é todo, já compreendeu minha situação. Minha vizinha que é tão velhinha, já entrou no atleta e tem que funcionar. Ainda bem que eu venho, venho o lugar sem, saiu do chile o drono e virou homem de bem. Ainda bem que eu venho sentindo e cheirei, saiu do chile o drono e virou homem de bem. Ainda bem que eu venho sentindo e cheirei, saiu do chile o drono e virou homem de bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.